Valter Cedes, o homem, o homem da mídia Vem comigo assim, ó Quem sabe solta a voz comigo aí, vai! E aí? Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Você tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Por quê? Toma as outras, só mais uma Quem sabe solta a voz, vai! Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça Ah, a sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha Ah, a lua até beijou o mar Pra quê? Pra não ficar de vela Ah, os quadros perdido de amor Eu vou ser o Mariela Coisa linda Vai, aqui eu vou ser o Mariela E só tava a voz comigo assim, ó Gente, linda, vai! E ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Não se ilude Você tá pensando isso, por favor, não se ilude E eu só quero uma noite de amor Alô, Tiago Marino, parceiro Alô, Tiago Marino, parceiro E vou mais outra, só mais uma Eu quero ouvir a voz de vocês Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Coisa linda Mola especial pra Rádio Luz, Sertã FM Abração Vão ter cidez